A equipe do Tenente Divaldo, é, o pessoal da PM hoje tá com tudo, hein? Eles apreenderam agora à tarde um adolescente de 16 anos com mais de 300 porções de maconha e uma arma de fogo na Zona Oeste. Olha só quanta droga, um adolescente. Fala a verdade, os militares, gente, foram informados que o adolescente estava na esquina da rua Umbelina Costas Lucas traficando drogas e que a carga bruta ficava numa casa abandonada na rua Henrique Consolini. A residência foi monitorada e no momento que o adolescente entrou, ele foi abordado pelos militares. Durante a busca pessoal, foi apreendido com o menino 12 reais em dinheiro e também um celular. Na residência, os militares localizaram em um dos cômodos uma mochila com 362 buchas de maconha, 15 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e materiais para dolagem também, né? Debaixo de um colchão, próximo ao local que o adolescente foi abordado, a PM encontrou uma arma de fogo tipo garruxa, uma calibre 320. Aquela garruxa de dois canos, né? Estava desmuniciada e além de 108 pedras de craque, tudo em formato de tercinho, né? A turma para rezar, eles não prestam. Fazer o tercinho, eles fazem o mesmo, né? O material foi apreendido. O menor foi também encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O menor é um coitadinho, né? Um vagabundo sem vergonha, isso que ele é. Moleque vagabundo e sem vergonha. É mesmo? Obrigado.